Há mais de 10 dias, Débora busca notícias da irmã que desapareceu. Yussa Regina Navarro sumiu depois de entrar em um carro que, segundo a família, era de um aplicativo de celular. Se a gente tivesse um corpo ou uma morte, era o que? Fazer um enterro e começar uma realidade diferente. Mas a gente fica na expectativa de que vai achar. Então, mil coisas passam pela cabeça. Ao mesmo tempo que passa, não, está viva, não, está morta. Se estiver morta, quem matou? Por quê? Como foi essa morte? Será que ela sofreu? Será que não? E ainda pesa porque eu estou com os dois filhos dela, que vivem me questionando. Igual eu saio para ir à delegacia, tia, você vai trazer minha mãe? Tia, busca minha mãe? Tia, cadê minha mãe? Então, é muito angustiante. A bacharel em direito conta que a família está desesperada e quer notícias, mesmo não sendo a que eles esperam. No meu coração, sinto que ela está morta. Porque ninguém viu, ninguém dá notícia. Não é o que eu quero pensar. Mas cada dia que passa é uma realidade. Então, assim, a gente fica desesperado. Um programa criado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil espera poder ajudar famílias como a da Débora. É que um banco de dados estadual e nacional é usado na área criminal e civil. Pessoas que foram enterradas como indigentes hoje já podem ser identificadas com mais rapidez. Esses fragmentos dessas pessoas que foram enterradas como indigentes podem ser submetidos a esse sistema e serem encontrados que para a família está desaparecido. A gente realmente é uma notícia que às vezes não é muito boa, mas a própria família, elas preferem às vezes reconhecer a morte do que ter o ente como desaparecido. O sistema de computador EIF está funcionando desde 2015. Antes, podia se levar meses para identificar uma pessoa. Agora, tudo é feito em menos de uma hora, como conta esse papiloscopista. O Vanderling, ele é papiloscopista há 13 anos e estava me dizendo que muita coisa mudou de lá para cá. Que hoje o trabalho é muito mais simples, né, Vanderling? Sim, hoje é mais simples, né? Nesse caso aqui, para encontrar essa pessoa, eu vou escanear essa impressão digital aqui através do scanner e o sistema, em questão de minutos, ele me traz a resposta. Mostra para a gente como que funciona. Nesse caso aqui, usa um scanner, como esse aqui é um scanner profissional. E essa já é uma imagem de um dedo escaneado, nesse caso aqui é feita uma edição. Você melhora a imagem para ter a maior assertividade e, posteriormente, os pontos são extraídos aqui. Aqui a gente vê que é um fragmento digital, não tem ela completa. Isso, esse é um fragmento, é só uma parte do dedo, não tem impressão digital completa. Isso aqui já é, a parte da direita, a impressão que está no banco de dados. O sistema já te informou que pode ser aquela digital? Isso, pode ser. É utilizado, a papiloscopia usa dois termos para isso aqui. Nesse caso, a impressão da direita é chamada de impressão padrão e a impressão da esquerda é chamada de impressão questionada. Aí você entra com o trabalho de mapear ali alguns pontos para poder ter certeza se essa é a digital correta. Exatamente. Então, esse é o trabalho que é feito aqui. Hoje, o banco de dados do Instituto conta com mais de 4 milhões de digitais de pessoas aqui do Estado. Mais de 1 milhão ainda precisam ser escaneadas. São digitais em documentos como este aqui, olha só. Desde 2015 até 2017, por causa da tecnologia avançada, já foi possível identificar 57 pessoas que tinham sido enterradas como indigentes. Decorrem dessa identificação efeitos jurídicos, inclusive, que beneficiam a família, às vezes tem direito a seguro, a pensões. Então, a gente realmente dá uma contribuição muito grande, além do que a polícia pode começar a investigar. Para o diretor do Instituto, o ideal seria que a delegacia responsável por casos de desaparecimentos compartilhasse as informações da vítima com o Instituto. O que ainda não é feito. Débora, que sofre com tantas dúvidas, torce para que essa tecnologia possa ajudar a encontrar sua irmã. Se fosse antes que tem que ir, vir e voltar, não. A partir do momento que cai aqui e é uma rede ligada, todo mundo trabalhando em prol de uma coisa, com certeza eu acho que vai otimizar, vai andar bem mais rápido na identificação e uma resposta para a família. Porque é muito, muito difícil viver essa angústia, essa ansiedade.